Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos aqui para mais uma aula de modelagem 3D. Hoje a gente vai fazer a peça que vocês estão vendo no Autodesk Inventor Profissional 2025, ok? Então a peça é essa aqui, olha. Vamos clicar aqui na casinha e vamos clicar aqui. E o nosso desenho de referência vai ser esse aqui. Então olha só, agora você pode dar um Print Screen, que é copiar e colar para a área de transferência do Windows e de lá para uma ferramenta gráfica. Aí você vai ter a mesma imagem para poder fazer o exercício. Então vamos lá, vamos a algumas considerações. Vamos analisar aqui o nosso desenho e olha, a base então desse retângulo que está aqui é 42 por 120. Então aqui, 42 por 120. O Fillet, que é o arredondamento aqui nos cantos, é 6 em todos eles, 6. Esse arredondamento aqui é de 16, olha. Esse aqui, olha, é 5. Essa espessurinha aqui, olha, é 6. Daqui para cá é 6, ok? E daqui para lá é 42. Certo? Então é isso aí, nós vamos fazer essa peça, tendo como referência, como base, este desenho cotado em 3D aqui, ok? Como eu trabalho com três monitores simultaneamente, eu vou pegar essa imagem aqui agora, que você já deve ter dado aí o Print Screen, para copiar para a área de transferência do Windows, e eu vou levar agora para o meu segundo monitor ao lado direito, para que eu possa ter as medidas, né, e acompanhar e refazer a peça para vocês. Então vamos lá, eu vou passar isso para o meu segundo monitor agora. Ó. Beleza, vou vir aqui, vou clicar aqui, ó, um novo, tendo como base, né, a Standard PMM, né, que é milímetros, Create. Vou clicar aqui, olha, vou selecionar aqui. Vou vir aqui, olha, bem devagarinho, ó, pegar um retângulo pelo centro. Daqui para cá. Vou dar um dedo e dado, dedo e dimension. Aqui era 120, né? Tá lá. D de dimension, e aqui era quanto? Quanto? Quarenta e dois. Pronto. Vamos clicar aqui. Clicar aqui, ó, para ficar na mesma sintonia. E a espessura é 10. Ok. Vamos pegar o Fillet aqui, ó. Vamos clicar aqui. Aqui. E aqui. E aqui. E o valor é 6. Pronto. Vamos clicar aqui. E clicar aqui. Vou vir aqui, ó. E clicar aqui, ó. Pufft. Vou pegar uma L de Line. E digitar o valor de 105. Opa, Ctrl Z. É essa aqui. Vamos deletar isso aqui. L de Line. 105. Vamos pegar um círculo aqui, ó. D de Dimension. De Dimensão. E o valor aqui é 70. Beleza. Vamos pegar um L de Line, de linha. Daqui pra cá é 30. Um L de Linha. Daqui pra cá é 30. Pode passar ali, que agora eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai dar um Trim aqui, ó. Ctrl Z. Um Trim aqui. Pronto. Essa linha aqui, ó. Eu não preciso mais. Opa, Ctrl Z. Ok, vou pegar uma Line e fechar aqui. Pronto. Beleza. Vamos pegar uma extrusão. Vamos só... Inverter aqui. E o valor aqui é 6. Muito bem. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou clicar aqui de novo. Vou pegar um L de Line novamente. 105. Com um C de Círculo. Opa. Um C de Círculo. D de Dimension. Aqui é 70. Vou dar um Finish. Vamos colocar pra cá 6. Ok, certinho. Não. Então... Ok. Ele não aceita. Então vamos criar um Sketch aqui, ó. Aqui. Beleza. Beleza. Vamos criar um Círculo. D de Dimension. 70. Vamos pegar isso aqui. E o valor é 42. Muito bem. Vamos pegar aqui o Fillet. aqui é 16. E aqui é 16. Ó. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o Fillet novamente aqui, ó. Aqui é 5. Aí é o Fillet pra repetir. 5. Vamos clicar aqui na casinha. E clicar aqui, ó. Pra seguir o nosso desenho. Beleza. Vamos ver aqui, ó. As origens. Ó. Eu vou pegar esse cidadão, ó. Que tá bem no plano. E criar um Sketch. Só que antes eu vou vir aqui, ó. Em View. E o modo como a gente vai trabalhar. Eu vou colocar no Wide Frame, ó. Pra gente poder ver. O que que eu tô fazendo. Vou voltar aqui no Sketch. Vou pegar uma linha. e daqui pra cá o valor vai ser 6. Ok. Vou pegar uma L de Line. Então, uma L de Line, de linha. Daqui até aqui. Pra cá vai ser 28. L de linha. De lá. 28. Aqui vai ser 42. Nessa linha a gente deleta. Line. Aqui. É. É. Isso aqui deleta. Isso aqui deleta. Um L de Line. Daqui até aqui. Um círculo aqui no Midpoint. Um T de Trim. Um. 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 Vamos finalizar aqui. Vamos voltar aqui no Viewer. Visual Style. A gente vai deixar aqui ó. Sombreado com antes. Vamos voltar aqui no 3D Model. Na instrução. Vou pegar esse cidadão aqui ó. Ctrl Z. Tá. Aqui embaixo. Então. O valor é 32. Mais 32. E mais 3. Dos dois lados. E vou dar um OK. Eu vou pegar isso aqui ó. E edit. Não. Então eu vou. Vou dar um ESC aqui ó. Você clica aqui primeiro. E clica aqui ó. Aí ele já aceita. Mais corretamente né. Aí eu vou clicar aqui ó. D de Dimension. Isso aqui. Vamos lá ver pelo desenho. É 12. Ok. Vou pegar uma extrusão aqui ó. Pra cá. Tá furando. Trazendo uma operação boleana né. De subtração. Olha lá. Beleza. Vou clicar aqui ó. Pufft. E vou clicar aqui. Vou pegar uma line. Uma linha. Daqui até aqui. Vou dar um offset. Daqui pra cá é 3. Daqui pra cá é 3. Essa aqui a gente deleta. Offset. 3. Pronto. E. Não. Tá errado. Opa. Deletar. Deletar. Offset. Daqui pra cá é 1,5. Daqui pra cá. Como eu já soltei. Tchau nós. O de offset. Você clica e arrasta. Agora sim. 1,5. Pronto. Beleza. E agora a gente vai fazer. Um retângulo. Com dois pontos. Que pode começar lá em cima. E terminar aqui. Vamos deletar isso aqui. Finalizar. Vamos dar uma extrusão. Vamos voltar pra cá. Cortou todo mundo. Olha lá. Beleza. Vamos pegar aqui. Vamos clicar aqui novamente. Vamos pegar um círculo. Vamos dar um D. De dimension. O valor é 60. Vamos finalizar. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Vamos pegar a extrusão. Jogar pra cá. Cortar. Ok. Ó. Ó. Vou clicar aqui. E vou clicar aqui. Eu vou pegar uma line. Uma linha. Um masque. Um centro. O valor é 6. Né? Então é 6. Então um offset. Daqui pra cá. De 3. Um offset. Daqui pra cá. De 3. Vamos pegar um retângulo aqui. De 2 pontos. E clicar aqui. Isso aqui ó. A gente deleta. Vem aqui. Vamos pegar isso aqui ó. Até. Bater aqui ó. Ctrl Z. E só. Era só pedir pra que seja união. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Vou clicar aqui ó. Não. Vamos finalizar. Porque na realidade. É. O melhor jeito aqui ó. Vai ser. Um offset de plana. Então vai ser menos 60. Vamos pegar uma linha. Uma line. Daqui. Daqui. Pra cima. Vai ser 20. Esc. Uma line. Daqui. Até aqui. Essa linha. A gente vai deletar. Vamos clicar aqui. Aqui. Vamos ver se aqui a gente consegue resolver este problema. Aqui o valor é 6 né. CTRL Z. Cadê o Rating? Ok, aí, ok Vamos pegar aqui Que é clicar aqui E como aqui é essa parte de trás D de Dimension Daqui até aqui Esse cara tem que ter 21 Vamos pegar um L de Line De novo, nova lente E vamos pegar aqui Mirror, né, que é fazer um espelho Desse objeto Seleciona a linha do Mirror e apply Beleza Esse igual a esse D de Dimension Nesse cara aqui Tem 15 E um D de Dimension Desse até esse Tem que ter 90 E a simetria Desse, desse Com esse Ok Então vamos só conferir Se realmente está simétrico Né, de que jeito D de Dimension Esse cara daqui até aqui Tem que ter 15 Ok D de Dimension Esse cara daqui até aqui Tem que ter 15 Então realmente está simétrico Então vamos finalizar Vamos pegar aqui Esse cidadão Shift Esse Aqui nós invertemos E está aqui o nosso Desenho Né, nossa peça 3D modelada Ó Vamos trazer um O nosso desenho Para cá Ó E olha aí Certinho pessoal Aqui ó Tem 42 Aqui tem 6 Aqui ó Tem 16 Aqui ó Tem 5 Daqui até aqui Tem 20 Aqui ó 70 Aqui é 60 Aqui é 3 E olha só A nossa peça Aqui né Então é isso Se você gostou Deixe seu like Comente Compartilhe Divulgue E Aguardo Vê-los aí Nas próximas aulas Ok Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.